Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e como todo domingo a gente traz um resumão de tudo que vai acontecer na semana seguinte para você. Os assuntos desse vídeo são pagamentos dessa semana para informais, todo mundo que vai receber dos informais, pagamentos dessa semana para o pessoal do Bolsa Família, importantíssimo, publicação do novo calendário com mudanças para a sexta parcela, importantíssimo você saber disso. E também, Bolsa Família cancelado, o que fazer? A gente vai explicar tudo isso nesse vídeo curto e muito interessante e explicativo para você. Mas se você é novo aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação. Por que eu vou me inscrever, Fernando? O que eu ganho com isso? Simplesmente porque o INSS passo a passo é o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. Aqui você não perde nada. Muita gente aqui relata nos comentários que não sabia que tinha um direito, que tinha um direito a um benefício e ficou sabendo através do nosso canal. Esse é o nosso trabalho. Então fique por dentro de tudo, se inscreva, ative o sininho de notificação. Nós temos um grupo no Telegram totalmente gratuito, exclusivo para inscritos no canal. Basta clicar no link da descrição, você já cai direto no grupo e vai receber o filé da notícia do nosso site, sempre sobre benefícios, todas as atualizações e também os nossos vídeos em primeira mão. Gostou? Tudo isso? Então se inscreva, ative o sininho de notificação e se chegar no final do vídeo, se você for inscrito e ainda tiver alguma dúvida, deixe a pergunta no primeiro comentário que a gente vai responder para você que é inscrito. É o único canal que faz isso. Merecemos um joinha? Então senta o dedo agora num joinha, vamos valorizar esse trabalho e vamos ao vídeo de hoje. Auxílio emergencial, semana do dinheiro, veja quem recebe de 28 do 9 a 3 do 10 de 2020, todos os 7 lotes, valor da primeira a nona parcela. Se você ainda não segue a gente no Instagram, siga-nos agora pessoal. Abre o seu Instagram agora, arroba INSS passo a passo, a gente faz sorteios por lá, a gente traz novidades, matérias sobre benefícios, tudo com acesso rápido para você. Então entra lá agora e segue o nosso Instagram, que em breve, essa semana aqui, a gente vai fazer um novo sorteio e você que já segue vai ter vantagem nisso, certo? Teste de fé, você acredita que o valor do auxílio emergencial voltará para R$ 600 até dezembro? Deixa aí nos comentários, pode colocar eu acredito, eu não acredito, ou eu acredito porque, ou eu não acredito porque, se quiser colocar o motivo, é um teste, uma pesquisa que a gente quer fazer aqui. Vamos ao ciclo 1. O ciclo 1 está completamente encerrado. Conforme o calendário que mostra a lei logo abaixo, os créditos no Caixa Tem se encerraram dia 26 de agosto para o ciclo 1 e os saques e transferências no dia 17 de agosto. A duração total do ciclo 1 foi de 22 de julho até 17 de setembro. Quase 3 meses em um único ciclo. Prestem atenção nessa informação, 3 meses em um único ciclo, porque eu vou falar para vocês da mudança nos calendários da sexta parcela e vocês vão ver a diferença com relação a essa informação. Então está aqui o ciclo 1, se você ainda não recebeu, fique atento. O prazo é de 90 dias para retirar ou utilizar o dinheiro através do Caixa Tem, caso contrário, retorna para o governo. Quais parcelas eram? Lote 1 a quarta parcela, lote 2 a terceira, lote 3 e 4 a segunda parcela e lote 5 e 6 a primeira parcela. Está aqui o mês de nascimento, está aqui quando foi creditado e está aqui quando ficou disponível para saque em espécie ou transferência. Começou 22 de julho, terminou 17 de setembro. Então esse foi o ciclo 1 que deixou saudades. Ciclo 2, agora estamos na vigência do ciclo 2 para informais, aplicativo e Cade Único. O ciclo 2 terá vigência de 28 de agosto até 30 de setembro. Vamos conhecê-lo aqui, o que vem para a gente do ciclo 2 essa semana. Nós temos aqui, lote 1 vai receber a quinta parcela, lote 2 a quarta, lote 3 a terceira e lote 4 a terceira, lote 5 e lote 6 a segunda parcela e lote 7 a primeira parcela. Então para os nascidos em outubro, novembro e dezembro, nós temos em outubro, dia 28 de setembro o crédito no Caixa Tem para os nascidos em novembro. E para os nascidos em dezembro, pessoal que sempre fica por último, pode fazer uma reclamaçãozinha aí nos comentários, você que é de dezembro, dia 30 de setembro vai estar liberado o crédito no Caixa Tem dessas parcelas que a gente falou aqui para você. E saque essa semana? Tem? Tem sim. Para os nascidos em março, foi creditado dia 4 de setembro para os nascidos em março e dia 29 de setembro agora vai ter o saque ou transferência liberado. Então, do ciclo 2 é o que nós temos essa semana. Essas parcelas aqui, para esse pessoal aqui, outubro e novembro, dia 28 de setembro e nascidos em dezembro, dia 30 de setembro. Semana que vem a gente já traz detalhado para você os demais. E a sexta parcela para quem é do Bolsa Família, já está encerrando o pessoal. Valor de R$ 300,00, encerrando já para o pessoal do Bolsa Família, enquanto nem começou para aplicativo e informais. O que a gente tem essa semana? Desde o dia 17 está sendo pago para o Bolsa Família, começou com o final do NIS 1 e agora nós temos, já estamos no final do NIS 8, que vai receber dia 28 de setembro, final do NIS 9, 29 de setembro e final do NIS 0, dia 30 de setembro, encerrando então este ciclo, a sexta parcela do Bolsa Família no auxílio emergencial. A gente vai falar de Bolsa Família ainda nesse vídeo. O valor foi de R$ 300,00, pode mudar se a MP for votada. Por enquanto, esses R$ 300,00, encerrando o ciclo da sexta parcela, foi uma derrota para o povo, porque fica ainda mais difícil de mudar. Vamos dar continuidade aqui. Mudança no calendário da sexta parcela para os informais aplicativo Cade Único. Como vocês já devem ter ouvido bastante, nem todos receberão as quatro parcelas de R$ 300,00, uma vez que o governo estabeleceu como critério o mês de recebimento da quinta parcela de R$ 600,00 para saber quem terá direito ao restante, o auxílio emergencial residual. Contudo, vocês devem ter notado que o intervalo de pagamentos dentro de cada ciclo gira em torno de 40 dias ou até mais. Lembra que eu falei naquela informação no começo que o ciclo 1 durou três meses? Pois é, então é isso, essa demora aí realmente é motivo de grande reclamação e um grande desrespeito com a população. Isso deve mudar com a publicação do calendário para informais que está previsto para ser publicado amanhã, dia 28 de setembro de 2020. Como as quatro parcelas de R$ 300,00 devem ser pagas obrigatoriamente, de acordo com a medida provisória, até o dia 31 de dezembro de 2020, esse intervalo deve cair para 30 dias ou menos. Talvez nós não tenhamos mais aquele prazo de espera entre o crédito no Caixa Tem e a liberação para saque e transferência. Um bom sinal disso é que as notas de R$ 200,00 já estão em circulação e o governo alegava que essa demora era por falta de nota suficiente para circular dinheiro. Então nós devemos ter um calendário mais enxuto que nós vamos anunciar. O pagamento da sexta parcela para os informais deve começar dia 29, deve começar dentro do próprio mês de setembro até para cumprir o que o governo falou, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, para dar tempo de pagar as quatro parcelas. Lembrando que quem deve ser privilegiado aí são os nascidos de janeiro a março. Mas a gente vai tratar disso assim que sair o calendário. Informação oficial então, terminou de receber a quinta parcela em agosto, vai receber mais quatro. Se terminar de receber em setembro, a quinta parcela vai receber mais três, outubro, novembro e dezembro. Se terminar de receber a quinta em outubro, recebe mais duas, novembro e dezembro. E se terminar de receber a quinta em novembro, recebe mais uma em dezembro. Por enquanto, este é o que está valendo, isto é o que está valendo na MP, que ela não foi votada ainda e não tem previsão de ser pautada, certo? O valor então ficou como? A partir da sexta parcela, quem recebia 600 até a quinta vai receber 300. Quem recebia 1.200 a mãe-chefe de família, recebe 600. Quem recebia 1.800 vai receber 600. E esse 600 aqui é exclusivo da mãe-chefe de família, fizemos um vídeo explicando isso, tá? Eu vou deixar aqui no final esse vídeo para vocês, mudaram as regras e essas duas cotas são exclusivas da mãe-chefe de família. Bolsa Família maior que 300 reais. Antes da pandemia eu ganhava mais que 300 de Bolsa Família, então prevalece o maior valor, você vai receber o Bolsa Família valor original, certo? E aqui, Bolsa Família cancelado, muita gente preocupada com essa informação. Pessoal, existe um responsável familiar e outros beneficiários do Bolsa Família dentro de um mesmo grupo. Para saber se efetivamente a pessoa teve o benefício cancelado, veja só, o Bolsa Família não vai ser cancelado, o que está sendo cancelado é o auxílio de alguém, de alguma cota da família. Por exemplo, a mãe-chefe de família recebeu uma cota, duas cotas, dobrado, e mais um filho maior também, ou a mãe que morava junto. Esse terceiro, essa terceira cota, ela foi cessada e pode estar aparecendo então como Bolsa Família cancelado. Para você saber exatamente, e ficar tranquilo, qual cota foi cancelada, basta você acessar esse endereço aqui, consultaauxilio.dataprev.gov.br, você vai cair nessa tela, você vai preencher com seus dados, e aí vai aparecer, elegível, se estiver elegível, a cota do auxílio emergencial ainda está valendo. Se estiver não elegível, a cota do auxílio emergencial acabou e você vai receber o Bolsa Família, normalmente, valor originário. Deu para entender? É muito importante essa informação. Compartilha esse vídeo com todo mundo, por favor, pessoal, porque tem muita gente perguntando isso, e a gente está aqui no final do vídeo, a gente sabe que nem todo mundo chega no final do vídeo. Se você chegou, deixa a mensagem aí, eu cheguei, para a gente poder saber. Amanhã, 28 de setembro de 2020, o ministro, se o ministro Onyx Lorenzoni cumprir com a palavra dele, que ele não tem cumprido, a gente sabe muito bem disso, principalmente com relação ao calendário, nós traremos o calendário de sexta parcela para informais vídeos, completo e totalmente explicado para você, tá? Vamos saber, vamos falar para você qual que é a melhor forma de receber, o prazo, o intervalo, trazer bonitinho aqui para você, em primeira mão. Então fique de olho no nosso canal amanhã. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho de notificação. E se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí, se ainda não deixou, compartilhe e responda nos comentários. Você acredita que o valor do auxílio emergencial será aumentado de 300 para 600 reais? Diga aí, eu tenho fé, eu tenho fé. Vamos fazer um movimento positivo nesse sentido para que dê tudo certo. Muito obrigado a todos. Se ainda tem dúvida, deixe nos comentários que a gente vai responder para você no primeiro comentário aí. Um forte abraço e uma excelente semana abençoada a todos.